Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Quero abençoar você neste 29 de julho. Bendito seja Deus. De modo particular, quero hoje rezar pelos amigos fiéis. Sim, porque a igreja reza no dia de hoje a memória de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, que eram os amigos de Jesus. A oração litúrgica de hoje diz Pai Todo-Poderoso, cujo filho quis hospedar-se em casa de Marta, concedei, por sua intercessão, que servindo fielmente a Cristo em nossos irmãos e irmãs, sejamos recebidos por vós em vossa casa. Bonita esta oração que introduz o sentido da festa de hoje, que foi promulgada pelo Papa Francisco. Hoje, poderíamos dizer, é dia de orarmos pelos amigos, porque Marta, Maria e Lázaro eram os amigos de Jesus. É por isso que eu quero hoje rezar por todos os amigos fiéis. A gente escolheu esse nome por causa da palavra de Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14, que diz assim Um amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Um amigo fiel é um remédio de vida e de imortalidade. Quem teme ao Senhor, achará uma amizade assim. Essa promessa se cumpriu na nossa comunidade desde o começo, quando muitos se aproximaram para nos ajudar com o sustento financeiro. É esse o nome que a gente dá para aqueles que mensalmente colaboram com a comunidade coração fiel e que, por isso, são considerados membros da comunidade, membros da família coração fiel. É como se fosse o quarto tipo de pertença ao carisma coração fiel. Primeiro tipo de pertença, comunidade de vida. Segundo, comunidade de aliança. Terceiro, comunidade dos fiéis oblatos. E o quarto tipo de pertença, a comunidade dos amigos fiéis. É bom, hoje, lembrar que a amizade nos garante atravessar as tempestades da vida. Os amigos fiéis, por exemplo, têm ajudado a nossa comunidade a se manter. Cada mês é assim. Quando vai chegando o final do mês, apelamos para os amigos porque queremos honrar nossos compromissos. E quantas vezes eu, Padre Delton, pude ver milagres acontecendo por meio dos amigos fiéis. Todos os dias, eu e os missionários, toda a comunidade, rezamos pelos amigos fiéis. Isso é importante porque vai nos educar nessa sociedade tão utilitarista, individualista. sociedade que gosta de acumular quantidade de amigos virtuais, mas que não sabe celebrar a comunhão com amigos reais. Pensar na amizade, de acordo com o exemplo que Jesus deu ao conviver com Marta, Maria e Lázaro, deve fazer com que o nosso coração se autoavalie. Você é amigo? Muitas pessoas podem reclamar dizendo que não têm amigos. Mas a pergunta é, você é amigo? Há pessoas que querem apenas receber a amizade, mas não amadureceram para oferecê-la aos outros. Que tipo de amizade? A amizade que leva o outro para Deus. O modelo de amizade trazido pela Sagrada Escritura, no capítulo 6 do Eclesiástico, o modelo de amizade que vemos materializado, testemunhado pelo relacionamento de Jesus com Marta, Maria e Lázaro. É assim que nós podemos, é assim que nós devemos caminhar na nossa vida. Uma pessoa sem amigos é uma pessoa condenada ao fracasso emocional. Sim, é constitutivo da saúde psicológica e emocional, mas também da saúde espiritual, cultivarmos boas amizades. Aconselho a você rezar sempre pedindo que Deus envie à sua vida amigos que curam. E que você seja um amigo que cura, amigo que está pronto para sustentar o outro nas situações difíceis, sem julgamentos. O texto bíblico afirma, quem teme ao Senhor, encontrará sempre um amigo assim. O temor do Senhor, portanto, é a condição para que tenhamos e para que sejamos. Amigos, conforme Jesus testemunhou em sua vida. Quero orar pedindo que o Senhor conceda a você, a mim, a todos nós, o verdadeiro temor que gera a conversão diária. Meu Senhor Jesus, teu amor por mim foi grande, a ponto de fazer-te descer do céu, a fim de me salvar. Mostra-me, querido Senhor, o meu pecado. Mostra-me a minha indignidade. Ensina-me a arrepender-me sinceramente. Perdoa-me na tua misericórdia. Eu te peço, meu querido Salvador, que tomes posse da minha pessoa. Só o teu perdão pode fazê-lo. Não posso salvar-me sozinho, não sou capaz de recuperar o que perdi. Sem ti, não posso me voltar a ti, nem te agradar. Se apenas contar com as minhas forças, irei de mal a pior, fraquejarei completamente. Endurecerei por negligência. Farei de mim o centro de mim próprio, em vez de fazê-lo em ti. Adorarei qualquer ídolo moldado por mim, em vez de te adorar a ti, o único verdadeiro Deus, meu Criador. Ó meu querido Senhor, escuta-me. Já vivi o bastante neste estado. Apairar, indeciso, medíocre. Quero ser o teu fiel servidor. Não quero mais pecar. Se misericordioso para comigo. Torna possível, pela tua graça, que eu seja quem sei que devo ser. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Amém. Amém.